para que não deixe ele criar. Enquanto isso, tem que aproveitar o espaço, porque está muito bem no jogo o Cafu. As rematas, calçou, deu a lei da vantagem. Não está valendo, vem de um. O Eduardo já foi auxiliar, até chegar a técnica, enfim. Mas o Doriva tem sua história. Olha o Elias, está dividido, melhor ali para o Matisse. Segura e por baixo. Aumenta o volume do torcedor colorado. Zero também para o São Bento. Você em todo o Brasil, o assinante nos acompanhando. Tem o Eric, primeira participação do garoto, lançamento lá na frente. Procurava ali o cruzamento. Bora, 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 passou, passou. Chega, chega, essa curva, vamos. Tem o mole. Boa bola para o Macho, para o Elias. Olha o toque de cabeça ali da última instância. Vamos, vamos, aperta, aperta, vamos. Aquela fração de segundo ali o Guilherme Matisse. Direcionamento da jogada. Acerto, está aí os comentários do Kleber Guerra. Aqui o Vila tenta mais uma vez. Insiste, mas não fura o bloqueio do São Bento. Falta ali do Alambireiro. Olha o toque no braço. A galera ali estava de frente. Segue o jogo. Que nem a falta. O Arthur ainda manda seguir. E avança. Vem, Joseph. Boa bola na esquerda. Para Richard. Garoto que veio do Inter, né? Que tem habilidade, ó. Vai cruzar a área. Passa o perigo mais uma vez. Cafu. Sabendo mais uma vez. Para o Boné. Elias devolveu para o Boné. Gaston passava. Cruzamento ali do Facundo. Fernandes criou o Joãozinho. Me parece. Ou foi 2017 ou 2018. É, 2017 ou 2018. Mas por duas temporadas aí o Joãozinho. Vestiu a camisa do Vila. Cruz do Vila. A Mineira aperta. E vem São Bento. Vem Romão. Boa bola para o Joãozinho. Vem com o pé esquerdo. Pé direito. Espalhou ou não? Mate bem na bola. No desvio. E a bola passou. Ali assustando. E é outro escanteio. Vem para mais um. Bateu e muito bem. Olha a curva, ó. O Matiz cabeceou. Porque a bola desceu. Rafael Santos. Aí o Oya. Fabrício Oya. Garoto levantou na área. Matiz. Olha o Cafu. Aí o Vinícius deixando com o Guilherme Matiz. O Matiz rapidinho colocou lá na esquerda. Evitou ali na linha. Bateu. Tchau. Tchau.